Olha ele aqui, olha, olha ele aqui, gente, o cenário do mundo, olha o que ele seguiu. Olha que legal, vai longe, pode contar comigo, já estou deixando meu like e comentário para ajudar, e eu coloquei assim, obrigada. Então, é necessário ter like. Eu não tenho nem um inscrito, tá? Me ajudem. Olha esse vídeo aqui, gente, sempre sorria sendo filmado, por acaso, eu sou muito fã dela, sabia? Olha, olha, olha aqui sou eu, olha aí, olha aqui sou eu. Gente, adivinha quem é, adivinha quem é gente, quem fez essas bonequinhas fui eu, quem fez a gente kawaii fui eu, quem fez a aife fui eu, quem fez eu, quem fez eu, quem fez a aife fui 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 eu, gente eu adoro esse meu antigo vídeo que eu fiz, tava conseguindo, eu ainda me lembro, eu vi o dia que eu vi a gente ia se reagindo e eu venci a começar a coisinha amarr. O que é isso? E a mesma coisa que eu tenho aqui This is mine I am so funny Whom? They have a smile Look at the camera Who is this? I am so funny Is this one? E eu, eu tenho um amigo. Vou mandar de conta. Miga, vamos gravar juntos? Eu tô com saudade. Essa aqui é a minha amiga, né? A raposa. Essa aqui é uma coisa que eu encontrei. Eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade de você. Eu tô com saudade de você. Tá셨ado. Eu tô com saudade de você.